Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou na cidade de Caxias, Rio Grande do Sul, e nós vamos conhecer uma empresa magnífica de imobiliário aqui da Serra Gaúcha. Vem comigo conhecer essa empresa sensacional. Bem-vindos! Essa é a minha amiga Kátia, vou deixar ela se apresentar para vocês aqui. Muito bem-vindos a TLC Interiores, bem-vindo Diego e a todas as pessoas que estão aí assistindo o canal, e gostaria de mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho, da experiência de ter a TLC Interiores nas suas casas. Top! Kátia, antes de nós começarmos aqui, para o pessoal te conhecer, conta um pouco assim, quem é a Kátia, qual é a tua história, né? Sim, meu nome é Kátia Scherer, eu sou arquiteta formada há 27 anos, tá? Nesses 27 anos eu tive várias experiências, arquitetura civil e arquitetura de interiores. E o que eu mais me apaixonei e decidi trabalhar foi justamente com essa parte de interiores. 27 anos de várias experiências até que, há três anos e meio atrás, eu resolvi empreender e abrir a TLC Interiores. Justamente por eu ter apaixonada nessa área e querer participar do sonho das pessoas, de terem os seus móveis, de ter a sua casa, ter toda essa parte de interiores trabalhada de uma forma especial. Sim, é um dom, na verdade, né? Quando a gente ama o que faz, é um dom. Exatamente. Não faz por dinheiro, mas faz porque gosta. Exato. Então eu pensei, por que não? Por que não poder mostrar um pouco mais do meu trabalho, agregar pessoas trabalhando comigo e poder participar da vida das pessoas desta forma? Então, isso, na verdade, foi um sonho meu que se realizou, né? Legal. E eu agreguei pessoas, parceiros trabalhando comigo, pessoas que pensam muito parecido com a minha forma de trabalhar. Legal. E isso que eu acho que é o mais importante, é colocar uma profissão, um amor a essa profissão e compartilhar na vida das pessoas desta forma, fazendo um trabalho com excelência. A gente que trabalha, que é um trabalho com imóveis, e tu com imóveis, que faz parte do imóvel, a gente trabalha com o lugar onde as pessoas vivem a vida inteira, né? Exatamente. Desde as crianças, as lembranças, os afetos, as emoções, tudo dentro do imóvel. E o imobiliário faz parte disso aí. Sim. Então, vamos apresentar, fazer um tour para esta loja maravilhosa, esse showroom lindíssimo aqui, Kátia, para o pessoal? Com certeza. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha só, gente, a 3C Interiores aqui da minha amiga Kátia, ela tem alguns diferenciais que, inclusive, eu já indiquei ela para alguns clientes nossos aqui do canal. O melhor detalhe que nenhuma empresa tem, você pode negociar diretamente com a proprietária, né, Kátia? Exatamente. A própria proprietária vai visitar o seu imóvel, vai fazer o seu projeto. A arquiteta, ela sabe resolver qualquer problema de cantinho. Exatamente. Um outro diferencial aqui da 3C Interiores, gente, é que ela tem uma equipe altamente treinada, qualificada, onde ela dá curso mensalmente para esse pessoal, para atender todas as exigências da questão imobiliária. E faço realmente todo esse acompanhamento. Eu acho muito importante, Diego, o cliente se sentir seguro, além dos profissionais, né, obviamente, que estão trabalhando, mas que também ter a proprietária da loja participando da negociação, né? É outro atendimento, né? Se eu não estou junto, eu estou perto. Então as pessoas sabem que podem vir muitas vezes direto comigo aqui e poder fazer essa negociação. E, gente, eu notei aqui no showroom dela, ela tem coisas de tendência, moda, que eu não vi. Tem coisas aqui maravilhosas e nós vamos te mostrar agora nesse vídeo. Mas eu acho que antes de terminar agora esse take, a Cátia tem um recado para vocês aí. Eu tenho uma surpresinha, tá? Opa, surpresa! Para quem ficar até o final desse vídeo e dizer lá nos comentários, eu quero... Presente para você. Tem um presente da 3C Interiores aí para você, mas só no final que eu vou comentar, tá? Top. Vamos lá conhecer essa loja linda, então. Bora conhecer a loja, então. Olha só, gente. A Cátia vai nos apresentar o primeiro espaço, o primeiro modo dela aqui. E uma coisa muito legal, já que ela é arquiteta, ela vai dar dicas de pedras, o que usar, o que não usar. Isso é sensacional. Além de ser um vídeo tour, vai ser um vídeo também onde você vai aprender, né? Isso aí. Aí para colocar na sua casa, em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então vamos lá, Cátia, apresentar isso aqui. Bem... Você é uma cozinha? A ideia da cozinha, aqui especificamente na nossa loja, no nosso showroom, foi trazer essa questão da integração, né? Como nós recebemos muitos clientes na loja, fazemos muito happy hour, né? Sim. Então, a cozinha funcional, ela vem para nos ajudar, né? A estar aqui, a fazer toda essa convivência das pessoas. Cliente que quiser vir aqui pode usar a cozinha. Exatamente. Essa cozinha aqui, ela foi feita para usar. Então, nós sentamos aqui com os clientes, com as pessoas que vêm aqui nos visitar, com os parceiros, que o pessoal muitas vezes vem nos visitar para conhecer a loja. Claro. Muitas vezes, depois, eles vão se interessar em comprar o nosso serviço, o nosso trabalho. Já faz um test drive. Mas o test drive já faz na chegada. Então, ela foi feita para isso, né? E, obviamente, com uma cozinha integrada, uma ilha, né? É uma das coisas que se usa muito, né? Quase todas as casas que o filme tem. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas, né? O que acontece na casa de vocês? A pessoa fica aqui, ela está fazendo a comida, ela está aqui lavando a louça, lavando a comida e já tem a pessoa sentada aqui na frente, ajudando a fazer a salada, fazendo a caipirinha. É assim que acontece na casa de vocês. Exatamente isso. Então, aqui é a mesma coisa. A ideia é fazer essa integração. Aqui, Cátia, eu amo, assim, essas pedras. E que pedra é essa aqui, para o pessoal entender? Essa aqui é o mármore branco paraná. Branco paraná. É, até foi bom tu falar nessa questão da pedra, Diego, porque o que acontece? As pessoas têm muitas dúvidas a respeito de que tipo de pedra usar, tá? Normalmente, em cozinhas e áreas de serviço, não se usa mármore, porque o mármore tem uma porosidade a mais, né? Então, não é o ideal. Pegaram a dica aí, gente, ó. Hã? Pegaram a dica da arquiteta. Então, não se usa. Só que, especificamente, esse mármore aqui, o branco paraná, ele não tem toda essa porosidade. Ah, sim. Por isso que nós usamos aqui e serve como dica para usar na casa do cliente também, né? Que nós não podemos colocar uma coisa no showroom que não seja usado, né? Mas, se a pedra que o cliente quiser, vocês têm. Nós temos, tá? Então, o ideal seria cozinhas e lavanderias. O granito, o silestone ou até mesmo o porcelanato. O porcelanataria, né? Que hoje está em moda. Exatamente. Todas essas pedras nós vendemos, trabalhamos e entregamos já pronta na cozinha do cliente, Legal. Aqui, eu estou vendo, Cátia, na ilha tem uma lixeirinha de aluninho. Isso aí. Tem uma calha. Então, a ideia foi mostrar algumas coisas que são tendência no mercado, tá? Por exemplo, esse desnível, que se chama desnível italiano, tá? Desnível italiano, direto na pedra. Direto na pedra, tá? Ele é esculpido direto na pedra, né? Obviamente, o outro desnível, que é aquele desnível normal, ele vai fazer o mesmo efeito. Só que, nós procuramos usar detalhes que são coisas novas no mercado, que são novidades, né? Então, para a pessoa poder visualizar isso daí e querer usar na sua casa, né? Sim. Detalhes como a calha úmida, né? Que a pessoa já está lavando a louça, já vai colocando a loucinha aqui do lado. A lixeira embutida na pedra. Nós temos também a opção aqui da lixeira embutida no próprio móvel, tá? Olha que legal, gente. Olha, nós temos a opção para o cliente escolher, né? Sim. Aí, o cliente pode colocar o lixo seco, o lixo orgânico, fazer a separação. Sim, separação. Isso aí. Bem bacana. Outro detalhe que, normalmente, o pessoal não usa muito e nós resolvemos mostrar, é a questão aqui do cooktop. Vou dar a volta aqui, fica melhor. O cooktop recortado na própria pedra, né? Olha que legal isso aqui, gente. Que fica uma coisa bem mais clean. Olha que legal, direto na pedra. É. Olha só, vou mostrar um detalhezinho aqui pra vocês, ó. Ele é furadinho, ó. E o botão... Ele fica mais... Liga e desliga, fica uma coisa mais clean. Isso, ele fica mais funcional até pra limpar, né, Kátia? Exato. O que que teria aqui, né? Normalmente, um vidro preto, né? Chamando muito mais atenção. E não era o que nós queríamos. Nós queríamos justamente mostrar... E entre o vidro ali, entre o vidro e a pedra, às vezes fica uma sujeirinha assim. Aqui, totalmente limpo, totalmente clean. Que legal. Outro detalhe que... Tem uma torre aqui, né? Procuramos mostrar. Seria a torre de tomadas, tá? Essa aqui é automática. A tua aperta e ela sobe sozinha. Tem... Vou virar aqui pra mostrar. Tem entrada de USB, tem carregador pro celular, tem a tomada normal. Claro que tu tem várias opções, tá? Tu pode ter duas tomadas, enfim. Pra quem vai fazer a receita olhando o YouTube, bota só a carregada. Exatamente. E outra, como é uma ilha, né? Então já fica aquela... A tomada embutida, tapadinha, clean. Tu só vai abrir quando tu... Precisar mesmo. Quando precisar, né? Aqui embaixo, então, Cátia, ficou as gavetas aqui? Isso aí. Nós temos aqui gavetões, né? Que tem essa gaveta aqui. É uma gaveta diferente, tá? É uma gaveta importada. Ela é toda metalizada. Nossa, aqui os batedores, o negócio é tudo metal. Isso aí, tá? Ela é da Rete, tá? É uma empresa alemã. E ela já vem com o amortecedor embutido na própria gaveta. Que legal. Tá? E aqui, Cátia, eu tava anotando uma coisa. Normalmente a gente fala torre quente, que ela é uma torre, né? Sim. Mas aqui tu tá, de novo, superando aí expectativas com novidades, né? Bom, então, a ideia foi, ao invés de fazer uma torre na vertical, fazer uma torre na horizontal. Vamos chamar assim. Então, no caso, os fornos funcionam, tá? Sim. Aqui nós usamos. Então, o que que acontece? O forno, ele vai estar numa altura que fica funcional pra quem vai acessar, né? A forma, enfim, o que tá esquentando, poderíamos colocar mais pra baixo, que também ficaria na altura de um fogão tradicional, normal. Mas a ideia realmente seria trabalhar essa horizontalidade aqui dessa torre de fornos, tá? O micro-ondas também funciona e está numa altura compatível, né? Pronto. Não tem aquela questão. Então, o micro-ondas é uma coisa mais preocupante, porque o micro-ondas, por exemplo, tu não pode colocar ele embaixo. O forno, por causa da forma com que abre a tampa, ele fica, até fica mais ou menos na parte de baixo, né? Mas o micro-ondas, não. Tu tem que, quando tu abre dessa forma, tu vai, imagina tu pegar algo lá embaixo, alguma coisa quente e já vim, né? Sim. Correndo o risco de se queimar. E muito alto, muito menos, né? Que daí fica perigoso, né? Eu vi que bonito esse azul aqui, né? A ideia das cores, né, foi uma coisa que, além de nós queremos mostrar no showroom, esse aqui é o Maré, que nós chamamos, tá? Ele é um MDF com acabamento melamínico, tá? Melamínico. As pessoas chegam aqui, elas pensam que é laca, por causa da textura. Eu ia dizer, eu ia perguntar, é laca esse aqui? É, não, é MDF mesmo, tá? E a ideia foi justamente isso, mesclar uma cor lisa com um tom amadeirado. Legal. Nós já mostramos detalhes com os ripados, que os ripados realmente, eles estão muito em alta ainda e vão seguir. Eu acho que ele não sai mais. É, eu acredito que não sai mais, porque realmente é uma coisa que fica bonita, né? Dá pra fazer muita coisa com o ripado. Muita coisa. Aqui então ficou uma, tipo, uma bancada com armazes. Isso, nesse detalhe nós fizemos então essa moldura com a própria pedra, né? Então, já pra mostrar o tampo 45 graus, o canto 45 graus, né? Sim, corte 45 graus. Isso, que é um detalhe alto padrão. 45 a gente ia cortar o granito em 45 pra encaixar um com o outro. Isso aí. E aqui também, ó. Tu vê que tu não enxerga a emenda, ó. Ele tem aquela... Ah, tem uma emenda aqui? Ele tem uma emenda. Ele tem uma pedra vindo pra cá e outra vindo pra cá. E ele tá formando esses 45 graus. Que legal. Não dá nem pra ver. É, fica imperceptível, né? Aqui nós fizemos o nosso cantinho do café, né? Quando nós recebemos as pessoas, a gente já faz o cafezinho. Já tomei um café, é. É isso aí. A ideia também foi mostrar o tipo do puxador, ó. Que ele é um puxador diferente, tá? Tu vê que ele fica na caixaria do móvel. Sim. Já a luz, né? A iluminação, que... Que legal. Nós não conseguimos mais fazer projetos hoje sem iluminação, né? Não. É modo sem LED, iluminação. Então, é. Gavetas, né? Tu abri a gaveta, já com o sensor. Fecha a gaveta, desliga. E, Cati, uma dúvida que eu sempre tenho, até esses tempos eu queria trocar os móveis lá em casa. Vou fazer uma cozinha e botar a iluminação, cara, não custa, eu acho que, do quê? Nem 5% do valor? Não. Eu diria, assim, que o custo-benefício é muito alto. E não... Antigamente, há um tempo atrás, quando foi... Era mais caro. Quando surgiu a questão de usar LEDs, enfim, ele tinha um custo agregado. Hoje não. Hoje é... O valor é muito barato em relação ao efeito e o benefício que traça. Fica bonito, né? Olha só o benefício disso aqui. Olha que legal, gente. Tinha um led embaixo. Uma canaleta embutida na própria madeira que tá iluminando essa parte aqui. Que legal. Porque o que acontece normalmente? Vai ter lá um ponto central no ambiente. Então, essa é uma forma da gente poder localizar e ter a iluminação um pouquinho mais direcionada. Não precisa, às vezes, de noite tomar uma água, não precisa ligar a luz. Não precisa ligar toda a luz, né? Ô, Cátia, uma pergunta. Eu sempre esqueço o nome desse espelho, que é um espelho mais escuro. Sim, esse aqui é o fumê. Fumê. Esse aqui é o espelho fumê. Já que tu é arquiteto, eu vou fazer várias perguntas. Com certeza. Como showroom, né, pessoal? Vamos pensar que no showroom nós procuramos mostrar o maior número de acabamentos possíveis para o que o nosso cliente vem aqui e visualize, né? Sim. Daí as pessoas vão dizer, ah, mas tu colocaria espelho na cozinha? Eu colocaria sem problema nenhum. Tem pessoas que não colocam. E tudo bem. É uma questão de gosto. Mas no showroom, além de mostrar, colocar um detalhe que ficasse clean, sem o puxador, ó. Então aqui, ó. Por baixo, né? Por baixo, que se coloca a mão e se puxa a tampa, né? Alumínio? É, isso é um acabamento de alumínio, tá? Com o espelho na frente. E vocês viram que o alumínio, ele tem um detalhezinho bem fininho, ó. Ele não tem um perfil largo, é bem clean. Sim, quase nem dá pra perceber. Que é pra pensar que nem tem nada aqui atrás. É pra ficar bem discreto mesmo, tá? Ali tem um espaço pra uma cervejeira? Isso. Uma cervejeira? É. No nosso caso aqui, né? Nós queríamos já ter o frigobar pra poder atender, né? Tem água, tem champanhe. Os clientes que virem aqui, tá? Tem uma champanhe, uma aguinha aqui esperando. Prontinho, ó. Pra receber com todo carinho as pessoas que vêm aqui nos visitar. Deixa eu só mostrar mais um detalhezinho nessa cozinha aqui. O nosso xodó, desculpa. Olha só que legal. O gaveteiro em madeira, tá? Olha que legal. Madeira é arte, eu falo, né? Lembrando que tudo que nós temos aqui no nosso xoron é sob medida, tá? E o gaveteiro também. Dá pra trocar, mudar, escolher. Exatamente, escolhe as divisórias, que é espaço pra facas ou não, temperos ou não. É tudo sob medida, tá? Que legal. Então, Cati, essa aqui é o... Vamos botar assim, o módulo 1, a cozinha do cliente. Isso aí. Agora vamos pro próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.